Bom, essa semana eu estou com vocês e hoje estou trazendo um desenho a pedido de inscritos. Vamos aprender a como fazer um tubarão. Isso aqui o tubarão vai ser estilo cartoon. Olha que legal, mostro o desenho. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, porque os nossos vídeos é dia de terças e sábados. Você aprende aí comigo no canal A Como Desenhar. Passa lá na comunidade para você conhecer outros vídeos, mas sem muita conversa, vamos agora para o nosso vídeo do tubarão. Valeu! Então, agora para começar o nosso desenho, eu estou com a folha A4, dessas comuns. Vou começar aqui desenhando com o marcador, exatamente pela boca do nosso tubarão. A gente vai fazer aqui a parte exatamente dos dentes, conforme o desenho que eu já mostrei lá no começo, para a gente poder ir acompanhando aqui como vai ficar o nosso desenho. Vou fechar aqui a parte da boca e já vou fazer aqui a parte do nariz dele, que é onde eu vou puxar aqui um alinho um pouco mais para cima, puxar aqui mais um pouco para o lado e começar a fazer um olho. O olho do tubarão, ele está com o olho um pouco aberto e o outro um pouco fechado. Esse é o estilo que eu quero fazer, conforme o desenho que a gente viu lá no começo. Então, aqui a gente vai fazendo essa parte aqui já do corpo dele. Vamos fechar aqui a parte da barriga. Vamos fazer a parte aqui do restante da boca dele. E o nosso desenho já fica fazendo uma forma de um tubarão. Aqui tem a barbatana dele, vamos reproduzir a do outro lado também. Ele tem aquela barbatana maior, que quando ele está andando sobre a água, a gente consegue ver que define o tubarão. É essa aqui que eu estou fazendo. E a gente vai fazer aqui já a parte do olho em que ele se encontra fechado. Eu estou dividindo aqui essa parte, que onde vai ficar uma parte branca, que é da barriga e um pouco aqui do rosto dele. E a parte que vai ficar acinzentada. Ou seja, eu vou utilizar um grafite para fazer esse tipo de sombra e luz dentro do nosso desenho. Estou fazendo aqui já a parte do rabo dele. E a gente aqui vai fazendo o nosso desenho e você aí vai seguindo passo a passo. Você pode utilizar um grafite, porque se você errar, você consegue voltar o desenho que eu estou fazendo para você acompanhar aí. Lembrando a vocês que os nossos vídeos é dia de terças e sábados no canal. E toda semana a gente está aí atendendo pedidos. Fique ligado até o fim do vídeo, para que você possa exatamente comentar, fazer o seu pedido, para que eu possa colocar aqui e ver aqui. Porque são muitos pedidos que eu tenho toda semana no canal. Mas eu vou aos poucos atendendo a cada um. Aqui eu estou fazendo aquela parte do nariz dele. Vou fazer aqui o que define exatamente o nariz. E depois a gente vai fazer a parte do olho. Vamos pintar e vamos utilizar várias cores, que vai ser o cinza, o amarelo, o laranja. E vai ter mais cor aqui, que a gente vai poder fazer o nosso desenho. Aqui fazendo aquele olho dele, que está um pouco mais baixo. E aqui nós estamos fazendo já aquela parte do olho. E deixando aqui na parte de dentro, um pouquinho, uma bolinha branca, que é para exatamente dar brilho ao nosso desenho. Agora a gente vai lá para o olho, que ele está mais aberto do que o olho de cá. Para a gente poder fazer aquele efeito, de que ele está como se fosse quase batendo um olho e o outro mais aberto. Então olha aí que legal está ficando o nosso tubarão. E eu acredito que você que está aí acompanhando, você vai conseguir fazer e poder mostrar aí seus colegas, amigos. É muito bom essa arte de desenho, que eu toda semana trago para o canal. E o objetivo desse canal é exatamente lhe ensinar, tirar dúvidas, passar ideias, criatividade, para que você possa ser um ótimo desenhista. Essa aqui é toda a parte do material que eu vou pintar, o nosso tubarão. Vou ajeitar aqui a parte de um dentezinho que estava aqui faltando, é um detalhe, mas é muito importante. Para que agora a gente venha começar a pintar o nosso desenho. Então o primeiro lápis que a gente vai utilizar aqui, é exatamente o lápis grafite. Porque a parte do corpo do tubarão, ela vai ter um pouco uma parte acinzentada, e uma parte branca. Lembrando a vocês que ainda vou utilizar um pouco de azul, para que o corpo do tubarão tenha um pouco, esse cinza misturado com o azul clarinho. Você pode? Perceber que tem algumas partes aqui do nosso desenho, que eu não coloco muita força, ou seja, eu deixo um pouquinho mais clarinho, e outras eu deixo mais escuro. Qual o motivo disso? É porque eu quero exatamente que o tubarão tenha sombra, porque dando uma ideia de brilho no nosso desenho. Olha que legal, galerinha, que está ficando o nosso desenho do tubarão. E eu acredito que você, seguindo aí o passo a passo, você vai conseguir fazer. Tudo que a gente tenta fazer, a gente exatamente tenta repetir, treinar, e é assim que você vai ser um ótimo desenhista. Comenta aqui abaixo o quanto eu já te ajudei, e também coloca aí seus vídeos, seguindo aí o nosso Facebook e o nosso Instagram. Eu vou deixar aqui lá no final do vídeo, exatamente as nossas páginas de redes sociais. Você pode perceber que eu passei um pouquinho do amarelo clarinho nos dentes do tubarão, e agora estou utilizando um lápis branco para poder espalhar todo aquele grafite que eu fiz no nosso desenho. Por que eu faço isso? Para que a nossa pintura fique unificada, e fique mais preenchida no nosso desenho. Agora a gente vai pintar o olho do tubarão. Eu vou utilizar três cores, que é o laranja, o vermelho, e o amarelo, deixando aquele olho bem avermelhado, como se ele estivesse aí zangado. Está muito legal aí a nossa pintura, mas você pode pintar da maneira que você achar melhor, que apenas é uma ideia para que você saiba fazer esse degradê na mistura de cor. Com o azul aqui clarinho, a gente vai botando um pouco de azul na parte branca do nosso tubarão. É bem de leve mesmo, viu gente? E depois a gente vai passar um pouco também por cima do grafite. E olha aí que legal que está ficando o nosso desenho. Agora um detalhe que eu vou fazer muito legal no nosso desenho é exatamente fazendo esse tubarão pulando do mar, ou seja, pulando de cima da água. E eu vou fazer aqui algumas ondas aqui abaixo, para que vocês possam aprender também a fazer essa mistura de cor, que é o degradê. Então, galerinha, se inscreva, ativa o sininho, ajuda o canal a chegar aí aos 10k no canal, que nós estamos com mais de 7 mil, e com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir chegar lá e poder ajudar mais pessoas aqui no YouTube a como desenhar. Agora que a gente fez aqui toda a onda, toda essa mistura de cor, vou fazer aqui com o lápis da Hydra Cor, exatamente o contorno dessas ondas, para que dê um mais destaque ao nosso desenho. E olha aí que legal o nosso desenho, galerinha. Vou passar aqui um pouco também do Hydra Cor por cima de algumas partes mais escuras do nosso desenho, fazendo com que a pintura fique mais unificada e algumas partes venha dar mais ênfase, ou seja, mais atenção aí à sombra do nosso desenho. Então, o nosso tubarão, gente, está muito legal. E eu estou utilizando aqui também um pouco a borracha, para exatamente clarear algumas partes que eu quero fazer do nosso desenho, que você pode utilizar ela para fazer brilho de algumas partes, retirando o excesso da tinta, ou seja, da pintura do nosso desenho. Então, galerinha, muito obrigado mesmo. Eu vou aqui deixar uma dica para vocês, para que vocês possam me ajudar e também ficar ligado no canal. É se inscrever, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Valeu! Galerinha, vou deixar aqui alguns dos meus vídeos que eu já fiz no canal, como esse aqui, o desenho do Rafael. Esse desenho foi estilo 3D. Eu fiz do grafite à pintura, utilizando lápis da Fabcastel, como também alguns lápis da Hydra Cor. E olha que legal que ficou esse desenho, hein? Passa lá no canal, que você vai aprender todo em passo a passo. Não só ele, mas muitos outros também. Então, galerinha, muito obrigado. Fique ligado. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí